Fala sonhadores! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Nath. Eu sou o Alec. E a gente está construindo o nosso motorhome numa Fiat Ducato 2010. E hoje... E hoje pretendemos instalar as nossas placas solares. Pretendemos! Eu digo pretendemos porque isso eu estou prometendo aqui lá no Instagram. Quem segue no Instagram sabe que eu estou prometendo isso há muito, muito, muito tempo. Mas hoje sai. Então bora instalar as nossas placas solares para gerar energia para o nosso motorhome. Bom gente, ontem trabalhamos até meia-noite. Não deu para gravar para vocês porque aqui na nossa oficina é um pouco escuro. Mas a gente já colocou os suportes nas placas para colocar lá em cima da van. Então vai rodar aí uns takezinhos que a gente fez para vocês porque estava muito escuro. Mas a gente está usando essas pecinhas aqui. Pega lá, amor, a câmera. Vamos mostrar as pecinhas. Estamos usando essas pecinhas aí. Que é trilho de gaveta, eu acho. Quando a gente comprou as nossas placas solares não veio aqueles suportes próprios para a placa solar. Então a gente está dando uma adaptada porque a gente achou meio caro aqueles suportes. A gente pegou esse suporte de gaveta que é inox. Inclusive para furar a gente só conseguiu com a bucha, com a broca que fura metal. Então a de madeira não furou aqui. E a gente está colocando dois parafusos para prender na placa. Uns parafusos bem grandinhos. E agora a gente vai colocar a PU aqui dentro para ficar bem firme. É isso aí. E a gente colocou umas porcas no lado de dentro. E acho que vamos passar um pouquinho de PU ali também, né amor? É isso aí. E aí a ideia gente é pregar aqui. Dar uma flochedinha. E pregar os dois parafusos aqui dentro na lataria da van. Vai dar certo? Não sei. Testaremos. Vai dar certo. Mas pode acontecer a gente tirar e fazer tudo de novo. Então agora estou botando a fitinha aqui para colocar, colar a PU. Fica bem bom. E depois a gente vai lá para cima da van. Só que está um calor de 40 graus em Bagé. Se a gente vai levar um choque nessa placa, sabemos. Tchau. 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 parecendo o que a gente comprou gente, não ficou perfeito os cortes, não ficou, porque é difícil né, fazer corte com esmerilhadeira mas, foi sucesso e agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui na placa, não tá 100% fixado aqui na placa, não vamos passar por nem nada, porque aí agora a gente vai botar lá em cima da água de novo pra ver se vai ficar show caso fique pequeno a gente só vai mudar os suportes do lugar a gente vai trazer elas pra esse canto aqui da da placa deixa eu mostrar pra vocês como que tá ó, como que tá ficando o suporte aí ficou assim na placa ó, ele vai ficar até um pouquinho mais alto, que é bom pra fixar lá na van e ficou assim prendemos com um parafuso e uma porca atrás, ficou bem bom hein, vocês vão dizer que a gente fez isso aí? Parece comprado economizamos uns, sei lá, uns cem reais cem reais medimos lá então, colocamos as duas placas fizemos o teste e a única coisa que a gente vai precisar mexer é desse lado de cá em vez de ficar no furo de cá, ele vai ficar no furo mais pro lado mas é só essa aí desse lado a Nath já tá passando cola nos ferrinhos também pra ficar bem coladinho bem apertado e é isso parece que... vai dar certo, agora vai dar certo parece que hoje sai e assim ficou então nossas placas ainda não está conectado então deixamos um plástico aqui segurando e diretamente aqui de cima da Sônia com as plaquinhas instaladas que a gente encerra o vídeo de hoje isso aí pessoal foi bem difícil colocar essas placas deu um trabalhinho deu um trabalhinho mas isso aí também porque a gente escolheu a peça errada né acontece quando se não tem experiência bem se a gente quer engembrar as coisas mas no final deu tudo certo e vocês viram aí no finalzinho do vídeo a minha felicidade por enfim concluir essa etapa de instalar as placas aqui em cima da Sônia que felicidade né mozão é isso aí uma trabalheira tem que ficar feliz mesmo é isso até o próximo vídeo se inscreve curte compartilha com os amigos e não esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram arroba underline trilandosonhos é isso aí senta o dedo aí no joinha valeu tchau tchau